Bom, na última parte então a gente tava aqui ainda no nosso abrigo com o Império, né? Como vocês sabem, quando a gente começa a brigar com o Império em qualquer campanha que a gente tá jogando, demora um pouquinho, né? Mas aqui a gente finalmente começou agora a entrar nas telas do Império, então vamos começar a quebrar a economia deles pra valer, né? Dos anões, inclusive, que já estão com pouquíssimas cidades. Quanto vocês estão? Seis cidades, então a força deles já caiu bastante também. Que antes era um dos top 5 aí, top 10, agora tá em 16. Só que a gente perdeu aqui boa parte dos nossos decks principal, né? Eu tenho que esperar agora ele se recuperar aí, então eu vou deixar esse carinha aqui, cuidando desse povo pra mim. Enquanto eu estou aqui remontando o exército do nosso querido Motskin, né? Que apanhou porque eu demorei pra montar o exército elite pra ele. Então, como punição eu apanhei. Como ele monta numa aranha, acho que nada mais justo que ele ter uma aranha no exército dele também, pra ajudar, né? Tá. Fora isso... Stephen Hawking. Eu posso trazer você aqui pra gente trazer esses games pra nossa briga, hein? Esse game de vassalo aqui, seria bem útil. Caída diz nada, você vai servir minha... Minha taia daqui, velho. Eles, um boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá aqui você... Vem pra cá, o Pink e o Cérebro. O Cérebro e o Pink. Um é um gênio e um outro imbecil. Não tem como não cantar música toda vez que eu grito nesse cara, né? Tranquilão? Então beleza, velho. É bom demais. Você pode pegar uns esfoladores. Se bem que não pega ainda nada não, porque eu não sei se vai sobrar dinheiro, né? Eu já acho que eu tomo todo um monte de skin, velho. Tá perigoso. Aqui, como o Pináculo de Prada tá com o Portal do Caos, e o Arkham nem chegou ainda, eu não vou atrás deles aqui agora não, velho. Vou vir aqui pegar essa cidade. Tô bem, mano. Ei, perguntas. Você vai fazer série no canal desse clã? Sim, velho. Estou fazendo em live primeiro, né? Essa aqui eu sempre faço as campanhas em live primeiro. E depois eu posto lá no YouTube. As que eu tô gravando. No caso, essa aqui é uma delas. Aí, no momento, no YouTube tá sendo postada a campanha do Império, que eu joguei em live. E essa aqui é a depois do Império, que é a dos skis que eu tô jogando. Depois dessa, não sei, ainda não fiz votação. Mas a gente vê. E Arthur, boa noite, tudo bem? Finalmente chegou na live de o Arkham, velho. Caramba. Joguei o Arkham várias vezes aí, o cara não aparece, velho. Se não tô jogando o Arkham, o cara vem cobrar. Foda. Então você vem pra cá. E o assassino. Eu quero ver uma coisa aqui. Se tem alguém aí do lado de fora da cidade ali. Qual campanha? Estamos jogando com o clã Vucoso. E aí, frente, boa noite. Tá no Mamaco? Grande Mamaco. Tá, aqui eu já mexi vocês, né? Agora eu só vou onde eu posso gastar a grana. Onde eu posso gastar a grana. Passo Mortal. Vamos fazer esse Mark. Cavernas profundos de magma. Nas profundezas da rocha de ferro, há vastas cavidades de magma. Foram formadas por terremotos no passado longínquo. Renda gerada vai dar mais 520, com a porcentagem ali, né? E produção de obsidianas esculpidas sem baús. Vambora. Quem tá tocando música de elfo? Não tô perdendo nenhum elfo? Vé. Não tá tocando música de elfo, mano. Entendi, não. Algum Skaven aprendeu a cantar, pelo visto, né? Skaven com cordas vocais élficas, tá? É uma coisa horrível de se imaginar. Estou imaginando agora um Skaven com essa voz extremamente bela cantando. Então, exatamente, Mago. Eu tô pensando nisso aqui agora, velho. Um Skaven com a voz... Não, de um cantor de vocal de 25 anos, velho. Império, sua força está caindo. Tadinho do meu vassal. Eu não queria ter imaginado isso, Zang. Não é uma opção. Hum... Então vocês estão vindo pras minhas cidades que eu acabei de pegar. Trago uma campanha da Bretonha. Arthur, Bretonha tá pendente de jogar ainda. Se ela ganhar votação, eu jogo. Qualquer facção que... Que eu não tenha jogado, sempre vai pra votação. E eu coloco lá todas as opções. Aí se ganhar Bretonha, eu jogo de Bretonha. Sempre é assim. Tá? Eu tô com um modzinho bacana já pra jogar de Bretonha. De cruzadas. Emboscada, frustrada. Do cérebro, né? Conspiradores. Monte Chifresquigan. O senhor sujo do covarde e manioso traz notícia de que há um plano de esquema enquanto você em andamento. Esse cretino fez bem de trazer a tona, tona essa formação. Vamos premiar o covarde, né? Tão, tão lindo. Caso de Hírcula. Durante uma missão de exploração são que seu senhor susto descobre uma relíquia bem bonita e bem mágica. Ele não parece muito disposto a revelar essa descoberta a você. Contudo, o espião relata o ocorrido. O que deve ser feito? Ordenar que eu tragam... Fingir de diferença. Alguém mais? Não? Ok. Tá aqui? Eu já alcanço eles já. Então, vem pra cá. Minha... Ó, a confiabilidade está alta. É muito alta. Eu não tenho nenhum tratado com ele. Confirmando aqui de novo. Eu não tenho nenhum tratado com esse cave, hein? Só pra ver. Porque eu tô achando que tá estranho aqui, velho. Então, plau. Ok, tudo certo. Acho que é na hora que eu transformo ele em vassalo que zoa a confiabilidade. É que eu vou perder uma praga tempestuosa se eu resolver. Então, eu tenho que lutar lá. Essa batalha está extremamente difícil com quatro artilharia, quer dizer, cinco que tem o canhão, né? Na verdade, sete é porque tem o morteiro. Talvez nove, por causa dos snipers. Então, vamos lá. Se tem o que é difícil, eu vou matar aqui. Ah, esse mapa aqui é legal, hein? O que não é legal é esses skins que vão vir aqui, porque, né? Tá de beleza. Paralho, cara. 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 Faça as apostas. Quanto tempo esses skins que vão vir daqui duram? Cinco segundos? Vinte segundos? Paralho, cara. Paralho, cara! O mestre! A arma de batalha? Para o tempo de morrer! A pergunta que eu não quero escalar. Matou o Kurno com problema na coluna do Gears. Matamos, pô! Vamos começar tirando essa galera aqui, né? Toma! 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 Bem-vindos aos reforços! Nossa, se passar um relâmpago aqui pegou até em mim. É que é mapa customizado, João. Eu reforço sempre por fora. As vezes. Ora, ora! Vocês estão focando ratos para me pegar? Sim, sim! Isso não é legal, cara! Isso não é legal! Isso não é legal! 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 Deve ter uma hora certa! É legal! Não é legal! Até que a toa dele está com qualquer coisa decente. O general dele é uma chaxinha, ele está se escondendo. Partilharia, parem de avançar. Não precisa avançar. Estão loucos. Prontos, prontos. Muito bom, Master. Muito bom, Master. Sim, sim, pronto, sim. Vamos lá na frente jogar umas Esferas Dimensional. Mano, vou tentar comprar um PC que roda Total Warhammer e a DLC do Taurox, sabe? Vale a pena, viu? Se você curte o mesmo jogo, é incontáveis horas de gameplay, porque é ruim a jogabilidade desse jogo. Ainda mais se você gostar de jogar com mods igual eu, né? Porque a lenda de DLC que já dá muitas horas de jogo adicional. Tem tanto mod na oficina, bacana. Vamos atirar ali dentro, galera. Tem gente ainda no meio lá. Tem, né? E aí? O que que tem aqui? Praga de piscuosa, Monge da Praga... Rataiada, é. Monge da Praga não está brigando. Isso é só Rataiada. O que que tem aqui? Vem pra cá vocês Ih, senta igual lá, eu adoro quando isso acontece Acabou de pegar a imortalidade pra se matar, isso aí Vem pra cá, vocês? Vem pra cá, vocês? Eu... eu me vejo a perda! Vem pra cá, retira, retira! Vem pra cá, eles vão voltar! Vem pra cá! O escuro deve ser ver! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá, Gash! Vem pra cá! Vem pra cá! Aqui! Aqui! Passou! 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 Não! 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 Só passa! Só passa! Só passa! Ninguém viu! Ninguém viu! Cuidado aqui! Nessa mesma morteira vai me matar, velho! Não sei se tem nessa chama pode ficar aqui Praga tempestuosa Fica aqui Fica aqui Chegou o Domberto O canhão Ok Fica aqui em cima aqui Acho que você consegue jogar magia daqui de cima Estão preparados Estão preparados! Estão preparados! Estão preparados! Quem que não está atirando aqui? Como é que estão fazendo atirar, pô? Por que que vocês estão perdendo muita vida ainda? A morteira está trocadona A morteira está trocadona O bicho mais ridículo só ganha num número Ué Não sei se você está ciente, mas... Normalmente em guerra se ganha com números Se tem gente ganha Se tem gente ganha Morte de fogo, vento, morto Rápido, rápido, rápido Mais um esquema vassalo pra trabalhar pra gente agora R$300 do processador de 5ª geração É, o cara tá com menos de R$2.000 Pensei que rola o Warhammer Tá, aqui eu vou transformar as skins vassalo Confedera essa facção? Não, vou manter ela vassalo Ok Stephen, vamos colocar... Frenesi Que aí eu dou Frenesi em área Você a gente coloca... Morra, morra, morra Skar, cauda de sangue Trabalha com Frenesi em todos em volta dele A vitória está próxima Habilidade passiva Musk of Frenzy Musk? Elon Musk Se a vida tivesse superior aos 50% da unidade Dos aliados envolvidos em todo o mapa Todo mundo ganha Frenesi Caralho Por isso que é um herói lendário Pena que meu exército tá tudo de artilharia, né? Artilharia com Frenesi Vou mandar artilharia pra brigar no mili, velho Putz Tá, e aqui os cara tá vindo pra pegar minhas cidades aqui atrás, né? Aqui eu não vou conseguir defender Sim, embora que eu tenha 18 pessoas que eu sonhei pra defender, mas... Esse exército aqui... Ele provavelmente alcança aqui depois A Vera High aguenta mais o cerco, mas aqui embaixo... Nem tanto Porque aqui a guarnição é pequena Eu não vou colocar moral porque é legal de defender e tal Vamos segurar assim mesmo Aí aqui você vai passar pra cá A gente vai atrás daquela galera ali da Elspeth que tá descendo depois Põe o valor dos Dremens pro Quick Fala de férias ainda eterna Artilharia no mili com Frenesi devem ser o Esquilha Escravo Eu acredito que sim Pelo menos isso Tá, aqui tem um monte de medicina... Essa galera tá... Tá muito Goblin, né? Olha! É só Goblin, velho É muito Goblin, parceiro Deixa eu tentar pegar um cara isolado aqui Então a gente vai pegar todo mundo Tá, vamos atacar todo mundo então Vitória incontestável, você... Porque só tem Goblin, né? Subjulgar, não Eu vou ocupar Nível 2 Some daqui Tá, montanha do olho vermelho que tem ouro Não tem ninguém Por quê? Porque tem... Um portal do caos aqui O caos então provavelmente tá por perto Ok, tem que tomar cuidado com isso Xaropinho Rapaz, ganha imortalidade, né? Xaropinho imortal no Brasil Todo mundo sabe Quem não conhece xaropinho, pelo amor, hein bicho É, qualquer unidade que vencer de um escravo não faz mais com obrigação Vão venhando, exatamente Que pelo amor, bicho Tá Grumburgo Essa das impérias tá com bastante proteção, hein Porém, num, não tá não Num, não tá Piadas Aí aqui eu vou colocar a torre de Circuscaven Ok 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 Só pra facilitar a subir na muralha ali, né? Porque esse exército não é Muito de porrada Qual de Circuscaven você mais gosta? Eu gosto do... Não sei Eu acho legal o subcifador, velho O que é uma ironia, já que ele mata o personagem, que é a foto do canal joinha Qual que é uma ironia? Vim pra cá você Vim pra cá você Aonde podemos gastar essa graninha? Humm Nananana Muralha Pode melhorar esse recurso aqui Muralha aqui Melhorar esse daqui Guarnição aqui, melhora madeira Aqui também pode melhorar a guarnição Como eu falei, tudo que a gente constrói Diz que nos dá dinheiro Então ajuda Você meta a rocha, você vai atacar aqui Ubersnike Não quero saber como, não quero saber com o que, eu só quero que você ataque Também não quero nem que você tenha sucesso Porque eu vou pegar pra mim, mas Ataca lá E é isso E aí, cadê? Boa noite Eu acho até bom que o O caos já tá ali perto da Silvânia Porque aí eu não vou avançar mais Vou deixar ele chegar na moralzinha Montar mais defesa aqui na montanha Tá, o Fran tirou a unidade não sei da onde ali Vou atacar todo mundo da Verheim junto Dizendo que destrói até o Lorien Eu tô meio ocupado no momento com o Imperator Prioridades aqui Ah, que bonitinho Meu vassalo foi me ajudar ali, gente Olha lá, ó Wicked Stone Ah, que bonitinho, velho Nunca duvidei Mano, tem um desafio lá, velho Jogar de escape pode ser com qualquer senhor E declarar uma guerra com todas as facções Vai ser louco Ah, não vai não Não é à toa que o jogo é estratégia, né Fazer isso aí não dá muito certo Ué, não entende nada que aconteceu ali Ó, esse Zer's Road Blood tá em guerra com o Imperator Então espero que ele tá com as cidades dele lá Ok Minha mina Durante o banquete Enquanto os inimigos eram devorados E panças eram ostentadas Gente de olhos invejosos Segundo seus senhores De guerra cegaba Em alto e bom som Do Spore que coletou Entre os itens Há uma relíquia de grande valor Tomar pegar de uma vez Uma paixão de cura, velho Deixar que resolva lutando Ah, mas vai perder lealdade, né Então desfala o rabo do cara Foda-se E nosso general voltou, hein Ladies and gentlemen He has returned Master assassin Volta aí, amigão Ele ficou fora, mas já está de volta Tá Ah, o que sobrou aqui do seu mesmo? Ah, tem um morteiro que tá vivo lá ainda Então vou tirar um desse morteiro aqui Pra não ficar cinco morteiros Eu já botei um lá que eu vou substituir depois Ah, duas aranhas aqui A contena dele, né Aí eu posso pegar aqui Mera Hats Não vejo por que não Bombinação Tem duas atacadoras, duas Um sniper Pera, aqui tem 15, né Aí vai ser 16 17 18 19 Como eu posso invocar lança-chamas Vou pegar um lança-chamas aqui desse Ao invés de pegar duas bombinações Eu vou pegar uma e vou pegar outro lança-chamas Como é que é a comparação aqui do lança-chamas normal pro de fogo? Deixa eu ver Ah, não muda muito não, mas é mais forte Provavelmente vai vir mesmo o Warhammer 3 A notícia dele Cara, o Warhammer 3 vai vir no dia que as estrelas se alinharem E os mares secarem Um dia sai, velho Agora quando? Aí você me fode perguntando isso Porque se eu souber quando eu vou entrar em crise existencial Então é melhor não saber não, velho A gente só espera, sabe? Tá, vamos atacar Numa aqui Porque eu não vou ignorar meu vassalo A gente vai ajudar, né, velho Muito carinhoso da parte dele Então, vamos lá, meu amiguinho Confio total nas suas capacidades Tem pouquíssima gente pra matar, velho Então por isso mesmo que eu confio em você Tá, vamos atacar esse cantinho aqui Aí eu vou deixar os dois caras aqui Carregar a parada, né Você sobe depois A parte boa que todos esses erros tem spray tar Então a torre não enxerga a gente pra atirar Para o Warhammer 3 Estou chegando, Império Estou chegando, Império Vai, meu vassalo vindo aqui Motivado, velho Somcifador Falou que vinha e veio, velho É o cara vindo aí com o mundo Não é ele no caso, né Mas o exército dele Seu fodeiro exército esquiva escravo Serão vitais para tancar o morteiro para mim Dá pra vir até aqui E aqui como eles tem morteiro aqui dentro A gente faz assim, ó Acabou o morteiro Vamos lá, tudo bem? Se eu pegar o meio, acaba, hein Relaxa, vou botar aqui a torre pra vocês Aí você sobe nela Cozinha a torre, rapazes Por que vocês não usam a torre? Acho que estamos pegando o meio Deixa eu ver se está descendo aqui a bandeira Não parece, tem alguém dele aqui Não Algo menos vai virar, vai virar nosso aí Parece uma certa dificuldade para usar a torre, parece Ah, não, agora está vindo gente Reforços da superfície Quer dizer, dos subterrâneos, não é? Bota tudo Não é o outro lado Para vir a campanha dos orcs, então Arthur, como eu já falei aqui Todas as campanhas que eu jogo são feitas por votação Então eu não sei quando vai vir Pode ser que demore um ano, pode ser que demore um mês Pode ser que demore um dia, pode ser que demore até semana que vem Tem que ganhar a votação Mas eu sempre faço uma campanha de cada cultura antes de repetir alguma Então, se eu já joguei de orcs, por exemplo, agora Por exemplo, estou jogando de skavens agora Até eu jogar com um senhor de cada facção Eu não vou jogar de skavens de novo Então, que é justamente para não demorar muito Mas eles demoram mesmo O assassino não está tendo muita sorte aqui no RNG não Eu sinto que vocês não estão conseguindo pegar o meio não Não sei lá, embora eu soltasse vocês no meio aí E os esforços de esforços Eu morro de skavens Mestre, assassino Eu não vou Eu não vou Eu vou Já faz seis meses, duas campanhas de kalangas Espera, qual campanha você está falando? O último kalang que eu joguei foi o Teto Echo Teto Echo? Teto Echo O Teto Echo ganhou por votação E o segundo kalang que eu joguei foi porque lançou o DLC E o DLC sempre ganhou prioridade na lista Só o que sabe O assassino O assassino O assassino não pode... Eles estão atingindo... Nós, nós... Nós... Mestre, irmãos Vem! Eles vão morrer em nós Vem! 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 Quebrar portão! Ah, olha ali! Vem! Mamãe é por ass Hot ruído Vem! 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 Ele está morto! Tem uma armadilha brigando. Corre! Os deuses abandonaram-nos! Muito bem vassalo, muito bem. Gosto assim. Espero que o outro seja tão útil quanto. 29 mil de pilhagem? Pegue-se! 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 Quartel do Clã Skab As ruínas do Clã Skab O Quartel General foi feito depois de ser dizimada por uma brutal invasão a Nhu O Clã Skab tinha uma das melhores praga tempestuosas na invasão e eles conseguiram roubar muitas das armas da fábrica de Nhu. Aqueles que sobreviveram a invasão agora estão espalhados pelo... estão espalhados por aí levando esse ninho completamente abandonado não mais, porque agora recuperamos. Renda gerada 200, alimentos gerados 2, atacador para cor mais 5. Lutar contra o Império para toda facção. Maravilhoso! Não é um assassinato! Não é um assassinato! Não é um assassinato! Não é um assassinato! Ok, ok! Mestre! Se eu trazer você pra cá, vai dar ruim porque, né? Elspeth Von Draken aqui tá... do nosso ladinho, ó! É, brigar em capa aberto... sem condições, com tudo isso de guarda... Cavalaria do Lobo ali, velho! Sem condições mesmo! Mestre do Doom! Jesus está vindo! Hein! Nós falamos! Sim, sim! Gata do Warhammer de dominância no meu braço! Gata do Warhammer de dominância no meu braço! Ah, a gata é a maior fã do canal, velho! Tem como não! Boa Warhammer do título! Ela já tá aí pulando já, velho! Tá, pode gastar aqui, aqui... Você eu não mexi, né? É que sinceramente estou pensando... Onde eu vou te mexer, rapaz? Assim, eu vou colocar você aqui... Que eu vou emboscar porque... Eu duvido que ela vai atacar... Se eu ficar em marcha, esse cara vai me atacar antes de ela atacar, entendeu? Então eu prefiro perder a cidade do que perder o exército! Mas porque eu acabei de pegar a cidade, né? Gastei alimento pra caramba pra pegar no level 4, mas... Passei isso! Passei, mestre! Pronto para matar, matar! Tá, você pode voltar pra cá agora... Passei, Scurry! Passei, Scurry! Passei, Scurry! Passei, Scurry! Nós somos... Faltar e morrer por mim! Ha! Matar, matar! Véu da morte gotejante! Essa bandeira horrendo é repleta de manchas que gotejam conforme o portador se locomove. O material pulse escorre um fluido verde repulsivo. Que delícia! Tá, você pode colocar... Mais vida. E vem pra cá. Ah, vai tomar atenção de qualquer jeito, amigão, então. Não vai dar pra usar o subterrâneo, já que eu me mexi. Aí tem um cara vindo aqui, ó, o Craig de Green. Perdeu completamente a noção do perigo. Aí, relaxa que eu já vou voltar aí, amigão. Só pra confirmar aqui, né, que vai dar 16 unidades, aí 17 com essa, 18... 19 e 20 com as atratalhadoras. Ficaria isso, né? Quanto que é? Tô satisfeito com isso. Três turnos pra terminar de recrutar aqui as... Quimera Hats e a gente já resolve isso. Mestre Angelo! Mestre Angelo! Teve de deumas. Ele tem que me salvar! Mestre, me matem! Inclusive enquanto eu passo o turno, deixa eu ver se eu quiser botar o nome de algum rato aqui Porque eu tô até achando estranho que tem um monte de ratos sem nome aqui Deixa eu ver Esse aqui pode concluir Esse aqui também É Natal orcs deveria ser considerado esporte pelos anões Imagina olimpíadas de heróis e engenheiros De quem explode mais cabeça de orcs Ah mas certamente deve ter isso ai Você acha que não? Se atacar tem coragem Ai tem coragem Só que você caiu na minha carta armadilha Ulfra porque aqui é uma cidade customizada E eu estava contando com isso Tá então Vocês vão vir daqui Eu posso aproveitar esse cantinho aqui ó Vou colocar o canhão e o relâmpago dimensional aqui ó Beleza Aqui ele vai ter uma visão boa E o outro canhão A gente pode colocar ele aqui A gente pode colocar ele aqui Aqui Eu queria colocar ele aqui também né mas não tem espaço Antes de colocar ele aqui você consegue se tirar Tá Vocês vão segurar a moção do lançar chamas né Que não vai dar ruim Aí Aí você a gente vai fechar essa aqui da rua daqui Ou tá Tá dando apoio aqui E você a gente fecha Essa daqui Com o skin aqui Com o skin aqui para dar apoio Guarda obsidiana você vai esperar aqui dentro tá Sem fazer nada Quietinho aí Meus corredores cruéis aqui E os noturnos E os noturnos vão esperar aqui fora para dar a volta neles Quando eles baterem na nossa linha de frente Tá A minha aranha Arachna 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 Rock Fica aqui E vocês Fica Aqui De vez eles vão aglomerar mais E depois vocês vão lá para segurar eles no lugar Acho que é isso Vamos lá O que é isso aqui? O calcão é de guerra Ok Nós estou conseguindo atirar Fechou Entender Nossa, vamos lá Ah, ah, nossos claimedias são seu Vai falar isso aqui Fica aqui сейчас Vamos, vamos, vamos Vá! Vá! Nosso orelhão é sua! Pegue-os! Pegue-os, Ramon! Três de novo! Como acertar a humanidade imperial Atenção Aqui ó Caralho Passou longe, eu mirei o mínimo Atenção, agora vai Atenção Atenção, esse é o mínimo Esse é o mínimo Beleza Entre o mínimo e o mínimo Que eu usei antes Passou muito Aqui então, um pixel pra cima Tá lá, tá lá Aprende Aprende pro pai Como vocês me viram Surpresa Caralho Vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde Hã? 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 Vai pra onde? A Pav Viva Ó Viva Viva Não faria isso, não é? Capetão do Império Você não seria louco? Deve atacar a mertilharia assim Nossa, o Kink fez correr... Ah, tá É o Wolfram Ele voltou ali, galera, todo mundo correu Beleza, uma ratalha correu Outra ratalha substituiu O que é que você quer? O Kink, ele ainda não sabe o que é a cobertura Alguém puxou a briga aqui, né? O Capetão do Império que estava ali O Helmut Posso cumprimentá-lo Isso, em todo o mesmo lugar Vem cá Por favor Correio 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 Veja Veja Chegue perto do inimigo Passo 1 Você chegar perto do inimigo Aí o inimigo fala Uau, eles estão vindo para cima da gente Vamos atrás deles Aí você espera todo mundo vim Olha que belezinha, todo mundo vindo animado, né? Você prende todo mundo em área Dá dano em área Solta o canhão da aranha aqui de fogo E é isso Assim que você mata a Imperiais O Kink, o Kink, o Kink, o Kink, o Kink, o Kink! Agora eu vou colocar aqui o Guardobus e Janet na frente Vambora Magia aqui Eu vou pegar o Kink Eu vou pegar o Kink Ah, Clevener Vem, Cerva Guida-nos, um Cadê? Uma guerra Sim, sim Sim, sim Oryx-T, retira-se Oryx-T, retira-se Quem é você, amigo? Messinjeira Seja lá quem você for, você correu Oryx-T, retira-se Sim Oryx-T, retira-se Oryx-T, retira-se Como você deseja Oryx-T, retira-se Oryx-T, retira-se Tive um rockets Tive um rockets Oryx-T, retira-se Tive um armas Tá, acreditou Bele X Hill Seu T, me dá Não sei como os donos da SEGA do Total Warwick colocaram o garoto propaganda Ah, eu já tenho programa de afiliado deles já Arthur Eu ganhei acesso antecipado do conteúdo do Warhammer O que já é ótimo, meu canal não é grande o suficiente para ser parceiro, mas afiliado não está ótimo Já é um reconhecimento do caramba, ainda mais do jogo que eu mais gosto de jogar Sem unidades em campo, inimigos foram forçados a testar para atacar no proceder do território Essa parada é idiota Jogando campanha, multiplayer eu entendo, campanha é idiota Então você tem que chamar a SEGA de padrinho, igual a Mafia Italiana Então tá certo Mas a creative é assim, mas não é italiana, é? Hum, análise Realmente, ter aula no sábado é de foder Tem mais que eu fazer inglês no sábado, mas aí eu parei depois que o livro tava caro pra caralho Falei, deixa quieto Fico feliz continuando aprendendo e jogando o jogo É, não vou alcançar velho Dá mais uma mordidinha aqui ó Nha 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 Pronto Aqui pode colocar esse daqui Sou pior em escrever na minha sala? Arthur, é tudo questão de prática meu querido Você pode ser agora, mas continue praticando que com certeza você melhora Pega pra ler uns livros top que você gosta de aventura, RPG, qualquer coisa que você acha legal de assunto Você vai melhorar assim ó, plau, sério Cara, será que dá pra defender esse aqui? Sinceramente eu não sei, mas eu vou tentar Só um segundinho Pronto É, torre de cerco né, duas torres de cerco e dois arites Porque sem arites você só consegue passar essas 47 cavalarias que você tá trazendo aí afinal de contas né Esses larbadeiros eles apanham com certeza aqui pra praga tempestosa Porém eu preciso da minha praga tempestosa no portão Pra caso eles consigam chegar aqui com essa galera aqui né É, eu vou atacar a galera do Do arite com a catapulta garrapeste De algum lugar que eu consiga atacar ela né Daqui, que eles vão ter que vir nesse portão aqui O engenheiro vai ajudar aqui a galera das toys a matar mais rápido Então já que tem o engenheiro Que a magia delineária pega bastante os caras que descem torres Posso deixar uma ratalhada aqui velho Aí você ratalhada vai ativar essa torre aqui Vou deixar um globardeiro aqui Para atirar os caras que estiver chegando perto Vocês aqui Aqui e aqui Só pode ficar aqui né, mais pra cá na real Ok, vai ativar a torre já Não, aqui Esse aqui não vai pegar o alcance de ninguém Então nem vou ativar aquela torre ali Aqui eu vou deixar uma praga tempestuosa nesse portão De guarda já Confia exatamente, confia Confia que dá E esses quem escravar os fundaíros Vou colocar um aqui Vou fazer o seguinte Você vem mais pra cá Eles tem alcance maior né Aí você vem pra cá Você vem pra cá Você permanece aí Você vem mais pra cá Aí você fica aqui E você fica aqui Tem que chover projete nesses aritos deles Vai pra dar certo Aqui a gente deixa vocês de backup E um aqui Ok, acho que é isso Vamos lá e ver o que acontece Primeiro passo é derrubar as torres hein É porque não ativou aquela torre aí Então todo mundo vai nessa torre aqui Nessas torres aqui Então pelo menos derrubar uma Pra atrapalhar eles E aqui você pode mirar os caras do arede Essas duas O projeto dela tá ruim Não deu tempo de construir ainda Poção de guarnição Assim que pegar o alcance Atira nos alarmadeiros Tá, a toy deles tá quase que já Perfeito O tag já foi Próxima Próxima toy todo mundo Vamos lá Todo mundo aqui Aí olha que bancada que eu vou fazer agora hein Ratinho aqui como quem não quer nada Vai ser um uau Pô, um rato Da onde ele surgiu? Aí a cavalaria fala Nossa, peguem eles imediatamente O que vieram? A cavalaria veio e falou Uau, Skavens Vão derrubar o tatuai também hein Hehehe, boi Cai aí malandro Tchau tchau É Ele tinha até o final do arede Não foi da onde ele passou Ai agora aqui ó Ó, ó ó, ó Pera aí, cadê a bandeira do meu carinha? EXPLOSION Não matou muito mais assim, enfim Tá, falta o botarito só, hein E agora pode atirar livre, velho Atirar livre aí, só o botarito Que eu tenho que parar aqui Nossa, o cavaleiro deles ia se matar Putz, aí ferrou Dragon Se eu colocar a escada ali A cavaleira vai morrer rapidinho Eu não farei isso Vem colocar a escada, vem Tá, praga da impestuosa Vem pra cá, não sei o que é de vocês Nem precisaria da praga da impestuosa mais aqui, né Vamos substituir aqui Que agora são um armadeiro, tá vendo Só sentou em metade da vida já Não tem porquê vocês ficarem aqui, velho Vou tentar lhe ajudar a bater na Elspeth Explosivo na cara desse maluco aqui, velho Gente, ele não chega no portão Não pode, se chegar no portão aí azedou Vai chegar no portão? Largo a riot Tira esse maluco aqui, espingardeiro chato Esse cara não correu, né, velho Gente, todo mundo, por favor, por favor Derruba esse cara aqui Esse piquei ele imediatamente, ele vai quebrar o portão Oh, f***, 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 f*** Aí é f***, hein, na verdade Tá, globardeiro, vem pra cá Vocês podem ir mais pra cá Skaven, sim, sim, sim Skaven, sim, sim E não tem os desejos Vá, vó, vó e vó Vá Vá, vó Vá, vó Lula, vó Por favor! Ae, ae, toma! Tome ele! Como é que eu vou bater no Ludwig agora? Ai 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 Os peixes também estão tancando bastante ainda Também não tem quase nenhuma prega de pistola batendo nela ai Aproveitar que eles estão entrando aqui, esperar mais cavalaria chegar aqui Ae Vamos criar eles aqui, enquanto a gente atira as paradinhas Tome ele! 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 Tome! Tome ele! Tome ele! O Tome ele está quase na metade da vida Sim, sim, sim Acordi! Sim, sim Eu tenho que chegar na terra! Coloco no rio! Cranos de Cranos! Tome ele! Tome ele! Tome ele! Tome ele, umente! Vou trazer mais cavalaria aqui, vamos surcar assim que eles entraram A única que não podia correr, correu, que é a praga tempestuosa, aí eu zidou Estou prontos, estão prontos? Mas o que foi o que foi? Quatro palmas, encarajados! Fizel, die! Vamos para o lugar! Die, die, die! Vem, die, die! Die, die, die! É um efeito! Não é um efeito! Coloca nos portões Um guralho aí Deu pra defender o que deu Desse esse cara que pode ajudar também É fora daqui Tá aqui correndo todo mundo deles Tá indo, tá indo É bem antiga aquela campanha lá Aquela época ainda era uma tortura jogar de uma esfera Tá lá, caramba, quem duvidou Quem duvidou dessa defesa aqui Confia nos ratinhos Vai subir ninguém É claro, caramba, caramba É, os peixes derreteu Podem pegar essa galera aqui Vocês, vem pra cá Se conseguir, né Rapaz, é o tanto de cavalo que tem nesse portão aqui Nossa Na praia tem pessoas que correram e eu fiquei em choque É muito cavalo pra entrar na cidade Tá, tenta machucar esse maluco aqui O Ludwig Que o cara é foda Acelerar aqui Pipipipi Popopo Começar essas crianças do caos Também, velho Ultimamente Não tive nenhum problema com elas, não Tá, falta só pegar esse Ludwig aqui, vê Todo mundo atrás de Ludwig É o cara da bandeira, gente Peguem o cara da bandeira Bom, vocês deixam o cara fugir no meio de tantos games ainda Olha o cara passando como se tivesse ninguém Vou embora Perder a nem metade da vida Heroica Heroica Vou embora E aí A CIDADE NO BRASIL